Falando em engravidar, eu já ouvi você falando que muitas vezes era considerado doping, né? Faziam exames nas mulheres pra saber se elas estavam grávidas ou não por conta de questão de hormônio. Lá atrás, o que que eles faziam? Elas engravidavam um mês antes da competição, que aí você recebe uma carga hormonal muito grande. Porra, Oscar? Nunca ouviu falar nisso? Não. Você recebe uma carga hormonal muito grande que é doping interno seu. É um natural, né? Natural. Aí competia, depois da competição, abortava. Jura? Juro. Juro. Não tem como te provar, mas eu sei. Tinha que fazer teste de gravidez. Não, agora parece que se você fizer, você faz o exame do xixi, né? Até hoje é o xixi. Sim. Você faz e se der que você tá grávida, você perde. Perde a competição. É doping. Nossa, que coisa. Desqualificado. Incrível. Agora deu uma confusão geral, né? Porque antigamente, pra você participar de um campeonato mundial, você tinha que fazer teste de feminilidade. Você tirava a babinha da boca e deu x, y, é homem. XX é mulher e não tinha papo. Você tinha que ter a sua carteirinha. Hoje já não tem mais. Pra mim, assim, você faz exame de sangue, você já sabe se o cara tomou, se não tomou. Só que como é invasivo, você não pode. Você não pode furar o braço de uma pessoa se ela falar, não, eu não deixo e acabou. Acabou o papo. Mas a saliva não seria, ao mesmo tempo, invasivo também? Por que que tem essa diferença? Porque a saliva, você pode cuspir. Sim, verdade. Entendeu? Você não é invasivo, né? Você não fura a pessoa. Você só raspa a babinha da boca, pronto. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu!